ó, brabeza né cara, poxa, vocês são um casal cara, é o casal não briga né, porra, o que vai falar besteira quem que tá certo ali, o macho ou a fêmea tudo na paz aí gente boa, tamo aí no viveiro de novo ó, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou tentar, vou tentar não né, vai ser feito, vou tratar eles tudo na minha frente eu não vou botar a ração no tratador que nem eu faço, nenhum, eu vou entrar ali, vou sentar ali, vou jogar a ração na minha frente e vou ficar filmando eles bem pertinho tanto pra vocês verem como é que os passarinhos tão bonitos, tão saudáveis, tanto quanto pra mim poder mostrar como é que tá as patinhas do canário se ele vim comer ele na frente, porque não garante né, não é todo passarinho que, não é sempre vamos dizer assim né então assim ó, vou tratar eles agora, entende, até passou uma hora a mais do que o normal, final de semana então assim ó, vou tratar eles agora, vou fazer o possível pra tentar focar na patinha do canário porque que nem eu falei no último vídeo, ele ou a fêmea arrancou todos os dedos, certo, esclarecendo uma coisa aqui ó não falei a respeito das anilhas que tinha sumido, muita gente quer saber o que aconteceu eu achei uma, entende, e coloquei no canário, porque assim ó, eu achei um dia depois que eu tava procurando, certo e o canário ainda tava filhote, até por isso que ela conseguiu tirar a anilha dele sem machucar, entende porque o tamanho dele permitiu, e pra mim colocar a anilha também foi fácil não consegui gravar, foi de noite isso aí, demorou pra achar essa anilha achei na sorte, tentei de tudo que é jeito, tentei de tudo que é... que o pessoal comentou aí cara, ima, lanterna, blá blá blá, cara, eu achei na sorte, usei tudo isso, mas foi na sorte mesmo, foi uma só aí como tinha dois sem anilha, um faleceu, e ele faleceu no dia anterior de eu achar então assim ó, tem uma anilha perdida, só que os passarinhos estão todos anilhados aqui, entende então tá tudo certo, aí vamos ver né, eu acho que não aparece mais essa aí se não aparece, já deu o bicho pra achar aquela ali, a sorte que eu digo, eu tava procurando já tinha abandonado tudo que era esquema, e fiquei procurando no olho, e na sorte eu achei então assim ó, vou tentar tratar eles ali, se tentar não, vou fazer isso sabe qual que é a pior parte, é entrar no viveiro assim, quando eles estão com fome de manhã entende que de manhã, olha aí cara, eles comem tudo né, tu bota a ração ali durante o dia final do dia parece que eles comem mais ainda, pra ficar de boa de noite né no frio mesmo, agora que tá fazendo, eles se sentem mais fortes, vamos dizer assim, mais aquecidos é gordura né, então tá, vou botar a ração lá, eu vou te mostrar aqui como é que eles ficam na frente da tela a dificuldade com entrar antes de viver, beleza, só dá uma olhada ó, isso aqui é um pé de banana que eu plantei e tava a coisa mais linda cara aham, olha só o estado que eles me deixam isso, tá ali o canário vamos ver se dá pra chegar perto, não vai dar pra chegar, ele vai sair fora é a pata da anilha dele, vamos ver se dá pra dar um zoom ali cara aí já me ajudou bastante ó lá ó, essa patinha que você está vendo ali, que é a direita dele ó, ele tá usando pra se coçar ó, tá vendo, ali tá tudo certo, essa pata agora a pata que tem a anilha, não tem mais nenhum dedo cara, nenhum olha lá, consegue ver, que bicho né cara, e assim aí eu acho que foi ele que tirou tanto dele quanto dos filhotes ó, tá vendo, não pode chegar perto não chega mais ainda, tá vendo olha lá, olha lá tá entendendo o que eu tô te falando cara, dá até dó mas poxa né, ele que fez isso ó, já foi atrás do bico ó esses bichos brigam um monte eu vou botar a ração aqui ó eu botei em cima de uma prancheta porque ali eu escrevi o nome do jeito bom que eu vou mandar um salve e as frutas, geralmente eu corto elas e fico nos galinhos das águas só que hoje eu vou deixar ele no chão também porque daí é mais tranquilo né, pra mim conseguir filmar se eu espalhar muito eu não vou conseguir filmar todo mundo junto não sei nem se todos vão descer pra comer porque a gente trata um pouco mais tarde mas eles se alimentam aí dentro e está cheio de inseto aí eles acham uma comidinha e outra sempre acham eles estão aqui porque são os olhudos mesmo beleza então vou lá tomara que eu não faço cagada aqui pra derrubar nada eu acho que eu vou dar um pause gente vou dar um pause e vou entrar ali aí já te mostro quer ver segura ó, voltei, voltei eu olhei ó, no meu espelho tá vendo, eu sou muito manso então vou fazer o seguinte vou sentar aqui vou botar a fruta aqui assim ó olha, tá vendo como é que é as coisas vou botar ali mas eu acho que eles nem vão comer a fruta eles vão querer só a ração entendeu aí agora eu vou ficar de boa aqui quietinho só jogando a raçãozinha ali ó quer ver como é? quer? quer ver ali ó olha lá é rapidinho cara vou jogar né vou jogar assim aí vem tudo eles aqui isso aí logo logo eles comem tudo até de noite não tem mais nada aí ó pronto é só isso aí que eu vou jogar beleza a sorte que o canário já apareceu olha lá o caboclinho me perguntaram no comentário cadê o caboclinho? tá ali o bichinho firme e forte um dos únicos passarinho pequeno que que vamos dizer que se adaptou bem aí né não sei porquê ninguém corre atrás dele ainda bem né quanto menos briga tiver aqui dentro melhor ó brabeza né cara poxa vocês são um casal é o casal não briga né porra o que vai falar bestilha? quem que tá certo ali? o macho ou a fêmea? ai 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 então aí ó ali ó trinca ferro pessoal que gosta dos trinca temos um trinca ali vou mandar um salve pro Luiz também tem um canal no YouTube pessoal pra quem gosta dos passarinhos segue o cara lá o nome do canal dele é Alegria dos Passarinheiros um abraço pra ti gente boa comenta e curta meus vídeos que eu sei que já vi teus também pode crer um abração pra ti tá me assistindo aí ô capixaba lá de Nova Venecia Espírito Santo esse é outro gente boa que me acompanha lá desde os primeiros vídeos pessoal acho que eu não sei quem é que comenta ih eu leio o comentário uma vez já gravo o nome meu querido é vamos ver se nós vamos fecha pau aí porque comida eles brigam bastante assim ó eles não estão tudo aqui no chão ó tem uma saída lá fora lá foi embora ó fêmea de coleira essa ali é fêmea de coleira essa aqui é fêmea do bicudo é o canário macho ali pousou o tisio ali ó tá vendo tisiozinho ali ó o bico de pimenta macho tá aqui em cima do tronco certo quem macho que tá perto a fêmea do canário tá chegando mais perto ela tá ali na tela ali vocês conseguem ver ali assim aqui tá o bico macho estão bem pertinho de mim tá gente boa aqui ó ó até vou botar a mão no potinho ó esse aí dá gosto né cara pessoal vem falar trata no quintal vai no quintal nem em pardão não vem na tua frente e aqui tá tudo certo meus queridos que não entende das coisas fica falando besteira os caras são foda a fêmea do bico bico de pimenta oi tem mais um monte passarinho aí isso estão tudo espalhadão aqui ó coisa linda ó olha quantas espécies junto trinca-ferro chegando mais perto olha ali que bonitão os passarinhos estão tudo bonitos agora estão acabaram de trocar de pena aí dá gosto olha lá quantos que estão se encrespando lá em cima ainda ó lá atrás ó tem açaíra tem o tico-tico tem o trinca-ferro a fêmea do azulão tá lá em cima também a fêmea do bico-flor e toma uma água olha só açaíra tá chegando mais perto também aonde que ela foi ele tá escuro tá ali debaixo ali ó tá o casal na verdade ali estão doidos pra comer a bananinha que tá aqui no chão só que elas não são tão mansos igual essas aqui isso aqui é cara o que eu mais escutei quando eu fui fazer esse viver os passarinhos ficam arisco ficam chucro não guardem poder entrar lá dentro que vão sair se brigando cara me desculpe mas eu discordo que tem passarinho que eu nunca achei que ia ser tão manso que nem tá aqui dentro entendesse então aí tá até a fêmea de canário soltei esse tempo aqui dentro pra quem lembra ela cruzava com o Pitagol o Pitacil falei ó filhotada essa ilha tinha descido aqui eu nem filmei ela agora eu baixei sei lá acho que se assustou pois é gente boa agora eis a pergunta quem que tirou as anilhas dos filhotes de canário vocês acham que foi o macho ou foi a fêmea querendo ou não que nem eu digo cara o macho pra ele arrancar os próprios dedos putz cara isso deve doer muito e pra ele deixar a fêmea fazer isso também o bicho é muito corajoso os cardeal cantando aí eu não sei mais nada diz aí o que tu acha como é que tá os cardeal tá ali no chão o cardeal não deu nada de filhotes tentaram duas vezes fazer o que acontece seu brabo aí o edson aparecido da silva tá me escutando aí de cascavel para o paraná abração para ti gente boa agradecido pelo comentário lá vem a dondoca aquela lá é a fêmea passarinho passarinho quando tá trocando de pena ele some quanta vez que eu entrava aqui dentro eu pensava meu morreu tá o passarinho sumiu ah não sei o que três dias depois tu vir tava ali voando passarinho não tenta mais fugir aqui dentro na verdade nunca tentaram esse aqui tem um espaço muito top quanto maior viver mais passarinho que vai poder botar aqui dentro com certeza mais conforto eles vão ter então eles já estão sossegados o que eu vou fazer esse ano aqui é plantar assim umas espécies de pinheiro bem fechadão para eles fazerem lugar para fazer nem tem bastante só que eles não estão se sentindo à vontade ainda então isso aí eu vou ter que melhorar bastante esse ano vou fazer chegou lá a fêmea do azulão essa ali é uma que uma semana não via ela tá chegando lá por um bom tempo ela sumiu agora tá com as penas feitas tá firme e forte beleza agradecido gente boa assistiu o vídeo obrigado eu por assistir até aqui agradeço pela curtida que deixasse aí para nós é isso aí próximo vídeo vou mandar um salve para ti que não escutou teu nome ainda só deixa o nome no comentário mas deixa o nome certo né o abençoado pode crer um abração para ti valeu o abençoado o abençoado mas O que é isso?